Sete Aguiana e o Forró Praia Doce cabana two on two Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Esse é o repertório novo do Viano Menino Vamos simbora, Estúdio R A qualidade do sucesso Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Doce cabana two on two Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Se a pegada mais seguro Alguém do meu paraíba Vamos simbora a boca A sedes do sertinho de Goiânia Alojando gravações Maredão Jonas Motopeças Salve É show papai Vamos simbora São repertório novo Viana menino Aqui só tem sucesso Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se enganou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Como eu pude cair Nessa farsa De amor Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Se a pegada mais segura Do ralino meu paraíba Vamos simbora dançar Porra Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se apaixonou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Como eu pude cair Nessa farsa De amor Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Vamos simbora Limpel com o C10 Vamos simbora Leonardo C10 Vamos simbora Minha galera massa É show papai Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar E você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece Que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Que o que eu tá fora É bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Sete aviando e meu porro Prime É o fim Vamos embora dançar Porró Aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Que o que eu tá fora É bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Mais uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta O Sextão Supermercados Alô Maurício Unidas Vamos embora Tamo junto Eita porrosão Sete aguinhando E o farro vai pedir É o repertório novo Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Te prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar seu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca Juro que não estou aguentando Vem Que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixe com o meu A sua vida Não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí Sozinha Vamos simbora dançar Forró com a pegada Mais segura Do Ali do Paraíso Maredão Jonas Motopeças Vamos simbora Boca CDs Alô Jônio Gravações Durma Minha cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo de noite Me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando um sorriso Teu olhar castanho É tudo o que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo e vivo Te amando Vem Que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que teu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí Sozinha Vem que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem que a sua saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí Sozinha E tome shot E tome shot Eita porrozão Eita porrozão O menino Pensando bem Vocês se merecem A sua história Não vai acabar Vem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Então agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Te traí Eu nunca te traí Aquela boca a coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Aquela boca a coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Pra onde que eu errei Ingrata Pensando bem Vocês se merecem A nossa história não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Então agora eu vou ligar pra ela Tá a notícia que ela tanto espera Que ela tá ali bem como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Te traí Eu nunca te traí A boca a coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? A boca a coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Ingrata Um abração especial Meus parceiros Doutor Antôniel Alô vereador Zé Marques Vamos embora dançar Porra ao menino Vamos embora De mais sucesso É bom demais, Júnior Arrocha, mamãe Vamos embora Mateus Gravações Alô Alexandre Madeirada Do Porra da Parceria Goiânia Essas malandras Açanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Açanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Vai novinha Vai novinha Da favela O ritmo é saque Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho de papai Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho de papai Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho de papai Essas malandras Açanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Açanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Vai novinha Vai novinha Vai novinha Da favela O ritmo é saque Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho de papai Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho de papai No colinho de papai Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho de papai Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho de papai Senta aqui No colinho de papai Sete aqui Olha aí o meu Morro Prime Alô Paredão Jonas Motopeça, vamos segurar meu variador Potência, esse é o cara! Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou o ferné que eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou de vez, pediu pra eu relaxar Eu relaxei e gostei Ela sentou de vez, pediu pra eu relaxar Eu relaxei e gostei Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou o ferné que eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou de vez, pediu pra eu relaxar Eu relaxei e gostei Ela sentou de vez, pediu pra eu relaxar Eu relaxei e gostei Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou Vamos embora meu porra pra mim Esse é o repertório novo do piano menino Vamos embora nossa porra Vamos embora nossa porra Essa menina é um problema Ela é cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa da amiga Mente pra mãe e também pro pai Bota outra roupa pro baixo Parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinha Hoje vai curtir com as amiguinha Vai a bola no paredão, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a rabiola Mexe a rabiola, mexe a rabiola A bola gostoso, até o chão Mexe a rabiola, mexe a rabiola, mexe a rabiola A bola gostoso, até o chão A bola gostoso, até o chão Mexe a rabiola, mexe a rabiola, mexe a rabiola Essa menina é um problema Ela é cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa da amiga Mente pra mãe e também pro pai Bota outra roupa pro baixo Parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinha Hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje é legal pra ficar bom Hoje vai chamar no probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinha Fecha a rabiola, mexe a rabiola, mexe a rabiola Fecha a rabiola, mexe a rabiola, mexe a rabiola A bola gostoso, até o chão Fecha a rabiola, mexe a rabiola, mexe a rabiola Fecha a rabiola, mexe a rabiola, mexe a rabiola A bola gostoso, até o chão Vamos simbora, Júnior Gravações Alô, Alí, Elton Sedens Vamos simbora, bota pra descer É show, papai Tiago Viana e o Euforro Prime Esse é meu repertório novo Vamos simbora, curtir e dançar É ao fim Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Vamos simbora, boca, C10 É ao certinho de Goiânia Vamos simbora, Cleiton Sedens Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Vaga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Também te quero Vaga de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz brinquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar Quando o canário apagou a luz Eu te agarrei, novinha Pode pá Eu te beijei, novinha Pode pá Te conquistei, novinha 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 Eu te agarrei, novinha Pode pá Eu te beijei, novinha Pode pá Te conquistei, novinha 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 Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz brinquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o canário apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Te conquistei Novinha Pode pá Te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha 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 Te conquistei, novinha, pó de pá Eu te agarrei, novinha, pó de pá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Te agarrei, novinha, pó de pá Te conquistei, novinha, pó de pá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Vamos embora Alexandre Madeirada Esse é o cara do porro da parceria Em Goiânia, Bernardo Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chip no asfalto, tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade com o querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, tô largado as traças Aude do sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, tô largado as traças Aude do sentimento que nunca se acabar Na falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade com querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, tô largada as traças Pode do sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Isso é Tiago Viana e o meu corra vai A pegada mais segura do olho do Paraíba Vamos embora a boca, cedeis Alô, Cleide, cedeis Olho, gravações Mateus, gravações É o Viva e mais Prepara que eu cheguei Papá Isso é Tiago Viana e o meu corra vai Salve Salve Olha eu nasci e me criei do ombro do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Vivia corredor e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Com o simbola galera dos picos de aça aqui presente Cama da porta, vaqueiro Ô, pega! Olha eu nasci e me criei do ombro do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corredor e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela É show papai Primeira vaquejada Mas eu vou deixar ela de lá Eita porra Ei, 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 boiada Sai do cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Alô, vaqueirão do meu Brasil Selvi Vamos embora, meu porra, pra definir Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Da queda em boi pesado De estralar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Vendo cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forró, aperta o play Abre a mano e solta o sol Ei, 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 boiada Sai do cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Sai do cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Da queda em boi pesado De estralar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Vendo cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forró, aperta o play Abre a mano e solta o sol Ei, 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 boiada Sai do cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Sai do cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Me dê papá São rios demais É Thiago e Ana E o Forró Live Vamos embora falar de amor São Thiago e Ana E o meu Forró Prime Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Do seu jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa arrasar na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Quem gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aí Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você E essa é pra apaixonar os corações Vamos simbora meu forro prime Bota pra descer ladrão E se eu despirme a alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenha certeza Se ainda após Certeza Tenho que posso ir além De revirar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas sou uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem É pra você me usar o que é que tem Só de estar com você ficou bem Posso no seu amor da sua vida Tudo bem Tudo bem É pra você me usar o que é que tem Tanto paz Se você não me ama Se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se eu despirme a alma, será que ela também te excita Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita, tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenha certeza se ainda posso Certeza eu tenho que possuir além de rever a seus olhos Além de transpirar seus foros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Se é o meu repertório novo Se é a pegada mais segura no vale do meu paraíba, menino Aqui só tem sucesso O melhor repertório do Brasil Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Olha a vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Olha a vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E me contar que se apaixonou por alguém Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Vamos embora Estúdio R, a qualidade do sucesso Vamos embora, você é o meu, você é o nosso Forró Prime Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Não te trata com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se não contar logo eu mesmo vou dizer Esse segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Não te trata com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se não contar logo eu mesmo vou dizer Esse segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha, todinha, todinha Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha, todinha, todinha Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Vamos simbora esse menino Eita forrosa Vamos simbora dançar forró Eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra botar no gol quadrado E o pau, coitado, do interior Agora pegou fama Raparigueiro e pegador Arregaça o som, bota ele pra atorar Dentro do meu gol quadrado a jovinha quer entrar Arregaça o som e não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado a jovinha quer entrar Arregaça o som e não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra botar no gol quadrado O pobre, coitado, do interior Agora pegou fama Raparigueiro e pegador Arregaça o som, bota ele pra atorar Dentro do meu gol quadrado a jovinha quer entrar Arregaça o som e não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado a jovinha quer entrar Arregaça o som e não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Vamos segurar o paredão junto às motopeças Vamos segurar esse menino Bota pra descer lá, minha Isso é bom demais, Júlio Vamos segurar isso é bom demais E tem mais uma menina Vamos segurar Alô, Raqueira, mano, meu Brasil Vamos simbora, nossa porra, menino Alô, manda a boca, papá Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicota está lá A mulher tá todo lado, viva de chapéu Tem loura, tem morena, dos lados vou de mel Logo tô chamando pra correr o gado O vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro entrou dentro da pista Com seu cavalo alazão Derruba o boi na paixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro entrou dentro da pista Com seu cavalo alazão Derruba o boi na paixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicota está lá A mulher tá todo lado, viva de chapéu Tem loura, tem morena, dos lados vou de mel Logo tô chamando pra correr o gado O vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro entrou dentro da pista Com seu cavalo alazão Derruba o boi na paixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro entrou dentro da pista Com seu cavalo alazão Derruba o boi na paixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vamo simbora, boca, CDs Falou Jânio, gravações É a galera da mídia, papai Estoura, menino, estourou Vamo simbora, Cleiton, CDs Falou Mateus, gravações Bora levar os CDs É show, papai Chama na porta, vaqueira, mano, meu Brasil Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô bolsa, não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vai lá, não te dá perdida E vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vai lá, não te dá perdida E vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vai lá, não te dá perdida E vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vai lá, não te dá perdida E vinha que me dá Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pela noite da perdida e bem aqui me dá Sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pela noite da perdida e bem aqui me dá Sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pela noite da perdida e bem aqui me dá Sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pela noite da perdida e bem aqui me dá Esse é o repertório novo do Rihanna É bom demais, é sucesso Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido, porraquejada, forró de paredão Ninguém chegando pra ganhar seu coração Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido, porraquejada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Contando em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Mas tudo vai descendo com as novinhas até o chão Será que você vai com o meu paredão? Não vai não, ele não vai não O anilho tá tudinho que não dá no meu paredão Não vai não, ele não vai não Ele vai, não vai Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido, porraquejada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Rico na cidade pra gastar no interior Contando em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Mas tudo vai descendo, vai não vir até o chão Vamos embora, vamos descer daí Esse é o sétimo dia, meu irmão Bora, joia, gravações Esse é o paredão, o racista Vai não, ele vai não Ele vai sim, ele vai no rai Vai não, ele não vai não E aí, se lê o paredão Você faz